Uma criança de 8 anos teria sido violentada sexualmente por um familiar, violentada sexualmente por um familiar, caso Bárbaro também. Quem tem as informações pra gente agora é o Felipe Bambassi. Exatamente, esse caso aconteceu em São Francisco do Sul, de onde eu falo agora, a menina de 8 anos teria sido violentada sexualmente pelo padrasto na casa dele. Ao meu lado está o delegado que está à frente das investigações do caso e que vai trazer mais informações para a gente agora. Muito boa tarde a você. Como esse caso chegou até a delegacia? Boa tarde. Então, trata-se de um... Essa menina é filha de casais separados, né? E que tem guarda compartilhada. Então, um período ela passa com a mãe e outro período com o pai. No caso, pai e mãe são residentes de São Francisco do Sul. Esse final de semana, no domingo, ela teria que retornar para a casa da mãe. E ela se negou, aí o pai questionou porque ela não queria ir, né? Até porque ele tinha a obrigação de levá-la. E ela falou que estava sendo abusada pelo padrasto, pelo atual marido da mãe, né? Que também reside em São Francisco do Sul. Ou seja, a menina contou as atrocidades para o pai. O pai horrorizado procurou a polícia civil e a partir daí começou uma investigação. O alvo, o padrasto da garota. Então, aí, na verdade, ele procurou, ele ligou para o 190, né? Foi apresentado na central de polícia. Como não se tinha um fragante, né? Já foram tomadas todas as providências iniciais. Essa criança já foi encaminhada para o ligista, né? Já foi feito o laudo. A delegacia aqui pediu o afastamento, né? Então, ela não pode mais manter contato com os familiares do autor, né? Não pode mais retornar para a casa da mãe. E também foi marcada, é representada por um depoimento especial. Tratando-se de vítima menor de 18 anos, a vítima não é ouvida na delegacia. A vítima é ouvida diretamente pelo juiz, promotor e já também pelo defensor do acusado. Então, já foi marcado, já está no fórum e a gente está aguardando esse depoimento, o relato da criança, para a gente agora interrogar o autor. Há, então, uma prova que possa levar a polícia para o caso de violência sexual. Foi feito o exame, foi constatado que realmente a criança teria sido violentada. O padrasto seria quem teria cometido esse crime, ele vai ser interrogado. E aí, depois, posteriormente, sabendo todos esses elementos, ele pode acabar preso. Sim, é um crime, né? Que tem uma pena prevista aí de 8 a 15 anos, né? Então, já está ajuizado, está no judiciário, né? A gente só guarda o depoimento dessa criança perante o psicólogo do fórum, para interrogar o autor. Um caso que chama muito a atenção em São Francisco do Sul, lembrando que, na região de Joinville, outros muitos casos com menores de idade têm acontecido também relacionados à violência sexual. Infelizmente, uma lástima, uma situação bastante complicada que a região norte do estado está vivendo. Delegado, obrigado por falar com a gente. Tá ok, disponha. E a gente fica com a delegacia aqui disponível, né? Até denúncias, que os pais fiquem atentos a esse tipo de situação e comportamento dos seus filhos. Eu volto com você. Valeu, Bambassi, pelas informações. Muito obrigado ao delegado também, que se prontificou a passar essas informações aí à Tribuna do Povo. Mais um caso, então, registrado em nossa região, que envolve aí abuso sexual infantil e familiares. A história do perigo morando em casa, né? Vale de alerta para todos nós. E, claro, seguiremos de olho nessa história. Qualquer novidade, no avançar dessa investigação, traremos aqui na Tribuna do Povo.